Vice da PGR, Lindor Araújo, vai com tudo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Enquadrado no horror inquérito dos atos antidemocráticos do ministro Alexandre de Moraes, o ex-deputado Roberto Jefferson havia concedido uma entrevista à Jovem Pan, o que para Moraes contraria as medidas cautelares impostas ao ex-parlamentar. Lembrando que Roberto Jefferson ainda está em prisão domiciliar. Então, em manifestação enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira, 14, a Procuradoria-Geral da República afirmou que a Corte deve enviar imediatamente a ação contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson à primeira instância e que não cabe mais ao Supremo ou a Moraes atuarem no âmbito dela. Abre aspas, assim não há mais atribuição da Procuradoria-Geral da República para atuar no presente processo, assim como não mais competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal para proferir decisões em caráter monocrático ou colegiado, escreveu a auxiliar do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, pessoal, ela sustenta, a partir desse entendimento, que as análises a respeito das medidas cautelares, seu descumprimento, manutenção ou revogação, devem ser analisadas pela primeira instância. Se o processo principal já foi objeto de declínio de competência jurisdicional, as medidas cautelares acessoriais seguem o mesmo destino e devem ser remetidas conjuntamente ao juiz competente de primeiro grau. Uma vez já exaurida a esfera decisional do Supremo Tribunal Federal. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.